Eu sei que uma das metas da Manicura Iniciante é conseguir fazer um branquinho perfeito então separei os branquinhos que eu mais gosto e fiz essa unha incrível e vou te mostrar tudo passo a passo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já estão prontos para mais uma videoaula de como fazer um branquinho perfeito eu separei os branquinhos que eu mais gosto que é o França da Colorama e o Top Pop da Impala e antes de qualquer coisa não quero ouvir ninguém falando ai tem muita camada de esmalte ai esse esmalte não vai secar segue o passo a passo que a sua unha não vai demorar para secar consiga fazer a esmaltação certinha com a quantidade exata de esmalte no pincel que esse esmalte não vai ficar grosso então para começar eu já comecei com uma base de fortalecimento que é uma base de força extrema da Mundial Impala essa base é ótima para fortalecer a sua unha e eu vou começar agora na esmaltação com o perolado neném da Impala a Impala tem vários esmaltes com acabamento perolado e isso faz toda a diferença para conseguir fazer um branquinho perfeito o fundamental é você começar a esmaltação já fazendo contorno na primeira camadinha eu estou recebendo bastante mensagem aqui no vídeo de esmalte preto no vídeo de esmalte vermelho que eu não fazia o contorno e eu vou repetir aqui para quem não viu ainda que antes eu realmente não fazia contorno na primeira camada só que a vida é feita de teste gente não dá para ficar parado no tempo então eu vou testando e o que eu vou achando que é melhor que o acabamento fica melhor eu trago para vocês e mostro como é que eu estou fazendo agora então sempre, sempre, sempre sigam a risca tudo que eu falo no vídeo mais recente eu vou fazer outro vídeo com esmaltação preta e outro vídeo com esmaltação vermelha para quem está com dúvida já estou finalizando a camadinha com o neném e ele é importante demais para a sua esmaltação não amarelar tão rápido, tá? agora eu vou usar o esmalte França da Colorama o esmalte França é um esmalte branquinho só que ele é bem ralo, bem translúcido uma camadinha só nem dá para ver direito então eu vou fazer duas camadinhas dele e sempre passando palito a cada camada faz com calma o esmalte branquinho não pode ser feito com pressa porque se ficar mancha vocês sabem que não tem como consertar a não ser que for acúmulo na cutícula que aí já tem vídeo aqui explicando se for manchas no meio da unha um pedacinho da unha ficar mais branco o outro menos branco aí não tem conserto tem que tirar e fazer de novo então sempre com o palito inclinado passe o palito ali na beiradinha da cutícula enquanto estiver escorrendo esmalte se você parar de passar o palito na primeira vez vai continuar escorrendo esmalte e aí vai ficar todo mal feito o acabamento na primeira camada do esmalte França eu deixo ele escorrer um pouquinho mais na cutícula para não ficar falha nenhuma já falei para vocês também sobre a curvatura da minha unha se eu não fizer assim fica com falhas nos cantinhos então vocês também tem que ver como que é a curvatura da sua unha ou da sua cliente se for assim igual a minha pode colocar um pouco mais de esmalte se for aquela unha mais rasinha a cutícula mais rasinha aí não precisa primeira camada ele fica bem transparente então vamos fazer a segunda camada lembrando de sempre esperar uma camada secar para depois fazer a próxima para não arrastar o esmalte que já está na sua unha e agora na segunda camadinha do esmalte branco eu não deixo escorrer tanto na minha cutícula porque ali nos cantinhos já tem esmalte então não tem necessidade de estar escorrendo muito isso aí você vai vendo com o tempo com a prática qual unha que precisa de mais esmalte qual unha que precisa de menos talvez o que eu fale aqui para você que precisa de muito esmalte na prática você vai falar a Nath está doida porque não precisa então é sempre de acordo com a anatomia ali de cada unha com o formato de cada unha a quantidade de esmalte é sempre tamanho de cada unha né a minha unha é comprida então eu tenho que pôr um pouquinho mais de esmalte no pincel para uma unha curtinha é pouquinho esmalte para não ficar ali borrocando o dedo inteiro já estou finalizando a segunda camadinha do branco e agora eu tenho que esperar um pouco mais secar esse esmalte porque ele já deu uma amolecida na primeira camada também então espera um pouquinho mais para não ter perigo de ficar manchas e agora gente o pulo do gato é o top pop da Mundial Impala esse esmalte branquinho ele quase não altera em nada o branco da unha né que já está com o esmalte França ele é como se fosse um extra brilho branco ele é bem fininho e ele tem aquele poder de tirar algumas imperfeições que ficou já na esmaltação e ele também não deixa o esmalte amarelar tão fácil esse top pop é surreal eu uso ele em toda esmaltação branca que eu faço nas minhas clientes eu uso ele há anos então se você ainda não conhece eu sugiro que você compre ele use muito e depois volte aqui para me contar qual foi a diferença na esmaltação que você fez e uma coisa super legal desse esmalte é que mesmo que ficou escorrido na sua cutícula que você precisa passar bastante o palito ele não vai deixar manchado e nem acúmulo perto da cutícula ele não tem o poder de manchar a esmaltação ai Nath carreguei muito o pincel e agora? não tem problema é só limpar bem os cantinhos fazer bem o contorno que vocês vão ver que ele não vai deixar acúmulo na cutícula olha que contorno top ai gente sou apaixonada em contorno eu amo esmalte branquinho só que dá mais trabalho de fazer né então eu quase nunca faço estou fazendo mais aqui para mostrar para vocês e agora para finalizar essa unha eu vou usar o extra brilho da bisela que é o roxinho lembrando de esmaltação branca sempre usar um finalizador roxo para sua esmaltação não amarelar tão rápido se a sua cidade for igual a minha com terra vermelha gente a esmaltação fica encardida fica toda trincada ai fica horrível dois, três dias já não está bonito então sempre escolha um extra brilho roxinho e também faça camadas fininhas olha a diferença com e sem extra brilho na unha do anelar já tem o extra brilho e na unha do dedo médio não tem então o brilho é outro e também o extra brilho ele tem o poder de proteger a sua esmaltação se você não finalizar o esmalte branquinho com o extra brilho ela vai encardir mais rápido ainda então usar extra brilho tem muitas vantagens a esmaltação vai secar mais rápido o brilho vai ser intenso vai durar mais também o brilho na unha vai proteger contra a sujeira de ficar grudando em cima do esmalte porque ele forma uma película e lembrando que se você fizer a camada do extra brilho bem fininha o seu esmalte não vai trincar outra coisa que sempre me perguntam porque é que o esmalte trinca é quando você deixa a sua unha em atrito com alguma coisa tipo bater a unha na mesa ficar batendo tem gente que tem tique né então isso faz a esmaltação trincar também antes da limpeza eu vou usar o flash da Impala também ele é um secante que contém ziloxane isso vai fazer a esmaltação secar bem rapidinho se você tem problema com secagem de esmalte você pode estar passando o secante a cada camada esse secante da Impala ele não é oleoso então não vai estragar a esmaltação passa ele espera ali uns dois minutinhos e aí volta fazendo a outra camada do esmalte assim vai secar bem mais rápido e agora vamos para a limpeza limpeza de esmalte branco não tem segredo é tudo sempre a mesma coisa na limpeza do esmalte branco porque não fica acúmulo de esmalte ali na cutícula né porque o esmalte branquinho é fácil de limpar mesmo o esmalte escuro que dá mais trabalho o branquinho não geralmente eu nem passo a pontinha do palito ali na minha cutícula só se ficou alguma coisinha mas isso é bem raro mesmo essa é a importância também de fazer a palitação a cada camada você vai deixando o seu contorno bem limpinho e na hora de finalizar a limpeza não tem segredo nenhum e não tem dificuldade nenhuma e o jeito que eu faço a limpeza é igual para todas as cores né eu só me empenho mais quando a cor mancha mais a cutícula mas você vai fazer o seguinte coloca pouco algodão nesse palito molha no removedor tira o excesso do removedor para não ficar encharcado e não cair removedor no seu esmalte para não manchar né não ficar ali escorrido e depois você só vai passando ali no cantinho da sua unha girando o seu palito para fora nunca gire para dentro eu sempre bato nessa tecla mesmo que você traga o seu palito para dentro você vai estar girando para fora anti horário tá assim não tem risco de você encostar o seu palito no esmalte tá certo e mais um truque né que dá para vocês usarem para quem está começando na profissão tem dificuldade é passar um óleo secante nessa hora também que se por acaso bater o palito você até consegue dar uma arrumadinha ali com o seu dedo mesmo porque o óleo secante ajuda nesses truques de arrumar o esmalte esse é o resultado final da unha conta para mim se esse não é o branquinho mais lindo do mundo gente surreal não tem como não ser apaixonado nesse esmalte a combinação desses três neném França e Top Pop é perfeita faz aí e depois volta para me contar se também ficou linda a sua esmaltação eu tenho certeza que consegui te ajudar de alguma forma com alguma dica então eu sei que eu mereço a sua inscrição se inscreva no canal vem fazer parte do nosso time da nossa família aqui tem vídeo 5 vezes na semana e sempre tem dicas boas para vocês também curte o vídeo se você gostou dessa esmaltação espero que vocês tenham gostado do vídeo e como sempre é feito com muito amor e muito carinho para vocês beijos e até a próxima tchau 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 tchau